Eu ouvi falar de um vampiro. O cara era louco. Perdia e retomava o controle por décadas. Quando perdia, eu vou dizer, ele era magnífico. Em 1917, ele foi até Monterrey e acabou com uma vila inteira de emigrantes. Era um estripador. Eu não sou mais assim. Já faz muito tempo. Com aquele vampiro, eu posso fazer um acordo. É o tipo de talento que pode ser útil quando eu sair dessa cidade. Katerina, vem aqui. Não, não. 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 Eu… Você quer a cura? Está bem aqui. Seu sangue é a cura. É para se amar, a Mãe Natureza. Agora, vamos conversar, você e eu. Está aí. Quer salvar o seu irmão, que dá uma década de diversão? Eu tenho grandes planos para quando a gente sair dessa cidade. Não sou mais daquele jeito. Puxa, que pena. Daria um ótimo parceiro. Espera. Agora está melhor. Eu quero que você beba comigo. Me acompanhe. Bebe, vai. Bebe tudo. Faça o que eu mandar e eu salvo o seu irmão. Esse é o acordo. De novo? De novo? De novo?